Tudo bem? Em primeiro lugar, muito obrigada pra vocês estarem aqui. Oi, Cissa! Então, hoje eu vim falar pra vocês sobre o Iubi. Nós tínhamos alguns vídeos, mas a internet não colaborou muito. Então vai ser o PDF estático mesmo. Um barulhinho aqui. E quem sou eu na fila do pão? Então, eu sou a Kel. Sou especialista em psicopedagogia. E tá comigo aqui também a Andressa. Depois ela vai falar dela. Ela é um pouquinho tímida. E você pode me encontrar na arroba eu sou a Kel em todas as redes. E esse é o Iubi. Então, o Iubi, ele é um ursinho que é um assistente pessoal pra ajudar no autocuidado para as crianças com câncer. Crianças que estão em tratamento aprendem a cuidar do urso e descobrem que podem cuidar de si muito melhor. Vocês sabiam que no Brasil o câncer é a primeira causa de morte por doença entre crianças? Então, é muita criança é muita criança com esse problema. E todos os anos são 12.600 novos casos de câncer. Então, 2016, 12.000. 2017, 12.000. 2018, mais 12.000. E como que tudo começou? A gente participou de um hackathon que é um pouquinho diferente dos hackathons tradicionais. Todo mundo aqui está familiarizado com o que é o hackathon? Então, eu vi algumas mãozinhas que estão em dúvidas. O hackathon é uma maratona de desenvolvimento. E nessa maratona, a gente fez o desenvolvimento do Iubi. Só que o Hacking Health, ele é um pouco diferente. Ao invés de ser apenas aquelas noites onde você vira desenvolvendo, nós tivemos algumas clínicas antes. O que são essas clínicas? Três meses antes, várias reuniões foram convocadas com o pessoal da saúde. Algumas aconteceram no Hospital Pequeno Príncipe, que é referência em saúde infantil, lá em Curitiba. E as pessoas da saúde que trouxeram para nós os problemas. Porque existe uma dificuldade muito grande de colocar junto o problema com quem sabe resolver o problema. Porque as pessoas pensam, ah, isso não é para mim. E o desenvolvedor, se ele não souber qual é a dor que ele tem que resolver, se ele não tiver alguém vivendo aquilo ali, ele não consegue dar uma solução que encaixe. E essa foi a forma perfeita. O Hacking Health é um movimento que nasceu no Canadá. É uma ONG e eles já estão presentes em 21 países. São mais de 60 cidades que fazem esse hackathon. Lá em Curitiba, a gente fez o Let's Hack Communication in Healthcare. Porque quando a gente fez essas reuniões, descobrimos que o maior problema era a comunicação. E essa é a nossa equipe. Então, a Andressa que está aqui, eu, a Mariana que é a nossa psicóloga, que está fazendo doutoramento em gamificação, a Bruna que está no Chile com uma outra startup, e o Caio que é o nosso mini dev. Era para ele vir, infelizmente ele teve um problema, não pode estar aqui com a gente. mas ele está desenvolvendo o jogo para a gente testar com as crianças. Então, nós nos unimos por um objetivo em comum. E a história é muito engraçada, porque cada pessoa aqui mora num canto. Então, vejam como a internet é uma coisa boa que une as pessoas. A Bruna e eu, a gente estava assistindo as clínicas e ela teve a ideia porque ela já trabalhou com crianças com câncer. Ela falou assim, puxa, queria fazer um ursinho com realidade virtual, realidade aumentada, preciso de uma equipe. Postou no Facebook. Nisso, a Mariana, que é de Londrina, falou, caramba, eu não acredito, Bruna, não te vejo desde criança e eu estou fazendo isso no meu doutoramento, acabei de aprovar. Gamificação para crianças em tratamento com câncer. Então, a gente viu naquilo assim, meu Deus, coisa do destino, agora a gente precisa de um desenvolvedor. Lascou. Tinha a Andressa, só que a Andressa mora no Rio. Como que faz para a Andressa vir para Curitiba? A Andressa não tinha como pagar e a gente também não porque, né, quando a gente faz as coisas muito por amor e não se preocupa com dinheiro, a gente não consegue e precisa pedir ajuda. E foi o que a gente fez, a gente pediu ajuda. Olha, pessoal, nós gostaríamos de trazer a Andressa para Curitiba para desenvolver com a gente no Hackathon. Será que alguém pode ajudar? Alguém tem milha? E tinha. Então, deram milhas e ela pôde vir para Curitiba com as milhas dessa pessoa que doou para a gente. E como que eu entrei na história? Apesar de eu não, de eu ter assistido as clínicas, eu tinha pensado em não participar do Hackathon, mas faltava uma pessoa para fazer design. Só que eu não sou designer. Eu falo que eu sou civirologista, eu me viro. e eu fui. A Bruna falou, vai, eu pago a tua inscrição. Tá bom. Então, eu vou. E a gente ficou 60 horas acordadas, desenvolvendo, fizemos o site, explicamos, desenvolvemos propósito, valor, tudo que nós tínhamos como expectativa nessas 60 horas e foi uma surpresa linda quando a gente ganhou o Hackathon. E o que que é o projeto do IUP? 80% das crianças e dos adolescentes, quando elas descobrem que elas têm câncer com antecedência, é possível curar esse câncer. Só que tem um detalhe. Mais da metade dos doentes crônicos abandonam o tratamento. E daí não funciona. Porque criança, mesmo quando está doente, continua sendo criança. Quem é que tem filho? Levanta a mão. Quem é que tem irmão? Quando a gente manda a criança tomar banho, elas vão? Não é uma briga? Ah é? Ele toma? É uma exceção. Porque lá em casa é uma briga. Tomar banho, escovar os dentes. Imagine se você tivesse que tomar banho, escovar os dentes, lavar o catéter, tomar vários remédios. E essas coisinhas simples que eu falei, como escovar os dentes, são muito importantes para quem está em tratamento com câncer. Porque o dente fica muito sensível, tem um jeito bem certinho de escovar. E se tiver alguma inflamação, é uma porta de entrada para piorar. E se a gente já sabe que ficar pedindo, ficar mandando não funciona, como que a gente resolve esse problema? Foi aí que entrou a ideia. Então, através da gamificação, a gente ensina a criança a cuidar do ursinho. A gente não vai dizer para ela, olha, vai lá, escove os dentes, vai lá, coma comida saudável. A gente vai pedir para ela cuidar do urso. Vocês lembram do bichinho virtual? Então, ah, já vi isso antes, mas o que tem de diferente do bichinho virtual? A diferença é que a gente colocou ele em vida real. Então, o cronograma do que a criança faz com o ursinho é exatamente o espelho do tratamento que ela tem que fazer consigo mesma. Então, o ursinho vai ter fome no horário que seria o horário de almoço, café e janta da criança, vai tomar remédio dos mesmos horários para que ela comece a fazer o filtro de opa, eu dei para o ursinho, o ursinho ficou feliz, será que se eu cuidar de mim vai ser melhor? E funciona. Essa aqui é a nossa a nossa lista de motivações explicando. Então, quais são as características dos jogos? Motivação, desafio, apresenta um modelo, simula um comportamento e tem a repetição que é importante para a criança adquirir um hábito e tem o feedback que é o ganhar moedinha, ganhar energia. Então, ela tem um retorno do que aquilo que ela está fazendo é o certo ou é o errado, porque ela também vai ter oportunidade de fazer o errado e saber o que acontece. Com isso, ajuda os comportamentos aprendidos de autoconceito, autoeficácia, as habilidades, comunicação e tem um suporte social. E os resultados são a prevenção de problemas que ela já vai aprendendo os bons comportamentos, o próprio autocuidado que vai aumentar o percentual e a adesão. vai melhorar muito mais na saúde e vai reduzir o custo. Porque, por exemplo, se você indica um remédio para a criança e ela não toma na quantidade certa ou no tempo certo, o efeito não é o correto. Quando ela vai lá se consultar com o médico, ele fala, puxa, mas eu dei 20 miligramas e não está funcionando, vou dar 40. E talvez não fosse necessário. Se ela tomasse os 20 do jeitinho certo, ia resolver. então agride menos o organismo, a expectativa de cura é melhor, é mais barato porque não vai fazer essa agressão que é colocar mais remédio onde não precisa. Ah, é para cá. Eu fico apontando para a tela dizendo que está aqui o negócio. Pronto. E da onde que a gente tirou isso? A gente inventou que isso é bom? Não. Então, essa nossa colega Mariana, que ela é psicóloga, ela está fazendo doutoramento e no estudo dela que já tem mais de um ano que ela viu é a análise experimental do comportamento, análise do comportamento aplicada e a própria gamificação. Então, essa é a base científica. Tá. E como é que faz para funcionar? Volta. Então, na primeira... Opa. Na primeira tela é onde faz o input de dados, onde coloca as configurações porque cada criança é diferente e tem uma rotina diferente. Então, o médico entra aqui, coloca lá as informações, os horários para que seja personalizado o ursinho para cada criança. Então, nós temos duas situações. Temos o ursinho físico com a internet das coisas que a Andressa vai explicar melhor como que ela fez e temos o aplicativo no celular. Eles são complementares. e a realidade aumentada entra para dar um resumo. Então, para a criança interagir com o celular e com o ursinho, ela coloca o celular na frente do ursinho e ele vai dizer o que ela já adquiriu e vai dar algumas skins para ela personalizar o urso. Então, vai pôr o óculos, vai, de repente, dar um presentinho e na vida real o ursinho fala. Conta para a gente como que você fez isso. Olá, pessoal. Tudo bem? Primeiro, vou falar um pouquinho sobre mim antes de falar do ursinho para vocês entenderem. Meu nome é Andressa. Eu sou engenheira em sistemas de computação. Então, trabalho na área de tecnologia no geral. Tenho conhecimento para isso. Como é que foi feita a parte do urso, vamos dizer assim? Na verdade, já existe no mercado várias placas que são placas que se usam mesmo em projetos de IoT. O que é IoT? Internet das coisas. Internet of the things. Vou dar dois exemplos aqui que é o Raspberry Pi, o Orange Pi. E dependendo da sua aplicação, tem placas mais baratas e placas mais caras. No caso nosso, do Hackathon, eu já tinha uma placa que era o Raspberry Pi e foi essa que a gente usou como base para o urso. Então, basicamente, como é que foi feito? Eu coloquei o sistema operacional Linux na placa instalei o Node-RED que a gente usa que vem da IBM e usamos o serviço do Bluemix também que é da IBM. Colocando tudo isso dentro do Raspberry e conectando nele um microfone, uma saída de som, na verdade, a gente conseguiu que a partir de estímulos externos o urso emitisse som. Então, dependendo do estímulo externo, o urso podia dizer nossa, isso não me caiu bem. Então, nossa, eu estou agora me sentindo tão bem. Então, a gente usou o urso, foi feito dessa forma, foi pensando dessa forma. E aí, a gente tem a parte da gamificação. Como eu falei, o urso, ele recebe estímulos externos. Andressa, que estímulos externos são eles? É do jogo. Por quê? No caso de uma criança pequena, é importante que você tenha algo mais físico para a criança entender. Então, durante o jogo, ela vai cuidar desse urso, vai dar, como a Carol falou, ela pode dar fruta, mas ela pode dar uma coisa que seria ruim para o tratamento também. E com isso, dependendo desse estímulo, o urso físico vai responder algo. Então, essa criança vai ver o urso falando com ela, não é só o jogo. E ele foi desenvolvido na plataforma Unity, que é uma plataforma muito utilizada pelo pessoal que usa a gamificação. Então, aqui a gente tem um exemplo de como seria esse comportamento. São vários ambientes, aqui é a cozinha. Então, eu tenho a geladeira que funciona como um armário de itens e nessa geladeira você vai escolher entre alimentação saudável e alimentação não saudável. Então, a criança arrasta para a boquinha, se for uma coisa que ele não pode comer, o ursinho vai fazer ah-ah. Se ele comer demais, ele vai ficar verdinho, enjoado, ou se ele estiver com fome, vai mostrar. Então, esse é o inventário das comidinhas. Cada um desses botões são um cenário. A gente teve o cuidado de pensar numa coisa que a Mariana conversou, porque ela já atende crianças com LLA, que é uma farmácia. Todo mês, eles têm que lavar o catéter. Esse catéter, ele é intracutâneo para que não tenha que ficar furando a criança. Então, está dentro da pele e, assim, não é uma coisa que dói para eles lavarem, só que é uma coisa que assusta, porque é uma gulhona que você coloca lá e é chato. Então, a ideia de ter essa farmacinha e mostrar esse comportamento, até foi colocado mais vezes do que é de verdade, foi colocado semanal, na verdade, é mensal, para a criança ver que é tranquilo, que aquilo lá vai fazer bem, que daí não vai dar infecção. Já assimilar esse comportamento. Tem os remédios também que ela vai tomar, então, como tem crianças que não são alfabetizadas, não tem nenhum texto no jogo, é tudo com ícone. Então, carinhas, ícones, balõezinhos, tem criança bem pequena que vai participar do teste. Ah, de novo. E aqui, a gente colocou os jogos cooperativos, pensando já naquelas crianças que podem interagir entre elas. Personalização do diário de bordo, então, no projeto da Mariana está previsto uma confirmação. O que é esse diário de bordo? O ursinho ela faz as coisas com o ursinho, mas a gente precisa do feedback dos pais para saber se está funcionando. Então, esse diário de bordo é um modelo que os pais preenchem digitalmente e a gente já tem o feedback e o registro de anomalia antes, porque qualquer coisa dá para comunicar ao médico. Com essa interface para os pais, a gente vai conseguir fazer a validação, porque isso a gente fez uma ideia, a Andressa desenvolveu algumas coisas e agora a gente começou a desenvolver o aplicativo. Ele não está pronto ainda e dá os dados e estatísticas entre o ursinho, o diário de bordo e a criança. A gente fica sabendo se realmente está funcionando, se a nossa hipótese é válida para daí formular uma teoria. Olha eu de novo para o lugar errado. aqui era o vídeo do nosso pitch, que infelizmente não vai rolar. E essa frase do Walt Disney eu trouxe porque assim, combina com o que a gente pensou. Os sonhos existem para tornarem-se realidade. Então, a gente desenhou um produto que é muito mais do que a gente se sentia capacitada para fazer, mas que a gente conseguiu imaginar a criança usando e sabe que vai fazer bem para ela e agora a gente está viabilizando isso, está fazendo acontecer e tornar realidade. Então, em que status que a gente está? A Mariana está aguardando a atualização do conselho de ética, então ela já submeteu para que ela possa fazer o teste científico, ela já tem 10 crianças entre 3 e 11 anos para fazer a validação, são crianças que têm esse diagnóstico de leucemia linfóide aguda, que é a LLA e mais um grupo de controle que vai jogar aquele pool, não sei se vocês já viram, parece um pouco ozinho aquele jogo, então vai ser o grupo de controle que vai jogar aquele. Além disso, a gente conseguiu uma parceria muito legal que é o pessoal da Super Geeks, o Caio, que é o nosso mini dev, ele estuda lá e quando a gente contou do projeto, a diretora achou tão legal que ela falou, não, então a gente ajuda o Caio a fazer, vou disponibilizar um professor meu para ajudar vocês a fazerem o aplicativo de teste para já colocar para as crianças testarem, então o Renato é uma pessoa que a gente tem que agradecer de coração, obrigada Renato, e o Flávio e o Ed, eles estão fazendo o personagem, então eles estão redesenhando o personagem porque a gente fez uma pelúcia do modelo que tinha no Pinterest e agora a gente vai ver um design realmente que seja adequado, que seja legal para a criança e o Founding Institute vai dar uma mentoria a partir de fevereiro eu vou começar a fazer essa mentoria de negócios que foi um prêmio que a gente ganhou do Hacking Health como cada uma está num canto a gente tentou dividir o que a gente ganhou de uma forma justa como o Hacking Health é uma ONG como que eles fazem a premiação? Não rola dinheiro, eles conversam com as pessoas do ecossistema de cada cidade e os empresários doam coisas então a gente ganhou isso, ganhou curso de língua ganhou hospedagem o que mais que a gente ganhou? Teve hospedagem de dados no servidor por seis meses se não me engano é, porque era justamente para os testes então o próprio ecossistema impulsionando para que melhore a comunidade ao seu redor então qual que é o nosso roadmap? a gente vai fazer o teste está previsto para ficar pronto agora no final do mês então assim que vai lidar com o conselho de ética a Mariana já vai fazer os testes com o aplicativo depois vai fazer a mentoria de negócios para redesenhar o nosso projeto e o lançamento na parte de tecnologia a Andressa tem mais uma coisa para falar sobre as decisões que a gente tomou do IUB 1.0 e o 2.0 o que que acontece gente hoje em dia a gente fala muito dessa interação na internet das coisas principalmente para 1.0 para conseguir viabilizar e tudo ele basicamente só responde a estímulos isso o urso na versão 2.0 já está previsto que ele receba estímulos também através da voz da criança ou seja por áudio e consiga respondê-la também então não vai ser só o estímulo do game criança principalmente imagina uma mais pequenininha talvez seja legal conversar ela vai precisar desse contato mas isso vai ficar mais para frente para a gente conseguir viabilizar sim e nos testes que a gente fez com a pelúcia no vídeo dava para ver uma pena é aconchegante então você pega ursinha uma naninha porque é diferente de uma criança de 12 anos que não tem nenhuma doença uma criança de 12 anos que está fragilizada com câncer eles regridem um pouco ficam mais infantilizados então por exemplo o meu filho tem essa idade 12 ele já está um homenzinho já quer fazer tudo sozinho agora a criança com câncer é diferente e nós temos desde de 11 anos até as pequenininhas de 3 então tem que ser uma coisa bem suave bem tranquila e o que eles já viram dos desenhos eles gostaram então a gente está bem empolgado que funcione eu coloquei a palestra na nuvem então no lugar que tem internet tipo a bancada e não o palco vocês podem assistir as apresentações e tem os vídeos lá dentro pode me encontrar no arroba eu sou a Kel fala onde eles podem te encontrar também tem no site a bio de todo mundo com o nome completo mas é melhor pela rede social no caso da rede social o facebook tem uma página minha que é a Andressa dessa vasqueira mesmo vocês conseguem achar a página onde eu tento colocar ali informações não só sobre o projeto também mas sobre esse mundo de tecnologia para quem quer entender o que seria o IoT porque que o IUB consegue funcionar como é que ele consegue tomar decisões então eu tento trazer esse mundo de tecnologia um pouco talvez desmistificado para quem não é de TI sei que a galera que é de TI vai entender os termos técnicos etc vai falar assim ah fala sério né mas nem todo mundo é de TI mas quer começar a entrar ou quer entender então a minha página também é muito para isso e sempre que a gente tem notícias do IUB o IUB tem a página dele mas tanto eu a Kel a Bruna todas nós fazemos questão também de compartilhar nas nossas páginas pessoais na nossa rede social de forma a sociabilizar e mostrar mais o nosso trabalho então queria saber se vocês têm alguma pergunta ah que bonitinha ele vai levar o microfone ele vai levar hello hello tem várias considerações o ano passado na UTF eu participei de uma banca de TCC a única que eu participei lá na UTF-ER de Cornelio Procopio e era sobre gamificação de crianças com câncer também mesma coisa só que eu lembrei de você no dia agora eu lembrei de novo alguns meses depois mas não uso ursinho realidade nada disso é só o game e vocês falam que tinha alguém de Londrina né e eu fiquei pensando acho que não é a mesma pessoa né mas eles também estão em parceria com um hospital de Londrina peraí o TF-ER é eu acho que era a equipe que estava ajudando eles antes será ó mas as imagens que eu vi não sei quais é que esses eu fiz no Hackathon a pessoa que estava desenvolvendo antes para a Mariana estava fazendo um bichinho roxo não vou lembrar agora eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho era para fazer o paralelo com o Poo fez Gu e era um bichinho roxo é porque assim o que acontece no caso da Mariana como ela tem todo o doutorado e no caso do doutorado você tem que provar um valor científico e tudo mais antes que surgisse o Hackath ela já estava atrás de parcerias para criar a gamificação e conseguir demonstrar o doutorado dela conseguir demonstrar ganhos acadêmicos que é o necessário no caso do doutorado quando a gente se juntou para o Hackath na verdade a gente vislumbrou e aí saiu um pouco dessa coisa de só meio acadêmico a gente virou um produto a gente começou a tentar não vamos mais só ficar no mundo acadêmico não vamos só ficar tentando provar que teorias são corretas vamos realmente tentar ajudar essas crianças vamos botar isso no mercado que daí juntou a expectativa da Bruna que era colocar a realidade aumentada e o ursinho físico que é uma combinação que a gente já viu que funciona com os cognitóis da IBM a Apple lançou agora um urso que é só urso mas que você consegue ver se ele está com febre é tudo através da realidade aumentada então é uma tendência que funciona com criança funciona e eu também queria deixar para vocês verificarem como vocês estão pensando em um produto em Jaú onde eu moro referência também o hospital Amaral de Carvalho referência de tratamento de câncer assim como o Barretos lá perto de São José do Rio Preto e tem muitas crianças lá a minha irmã faz parte do Remédicos do Riso e ela visita essas crianças né eu sinceramente parabenizo vocês pela coragem porque eu não tenho coragem só de pensar em criança com câncer eu não tenho vontade de chorar né e eu sou da área de tecnologia apesar disso sou muito sociável tá gente só que eu sou muito sensível né e eu me afeto muito pelas emoções das outras pessoas então quando eu vejo essas cenas eu realmente desestabilizo emocionalmente então eu não tenho emocional pra isso e a gente precisa dessas pessoas com essa coragem né não é meu caso e se vocês puderem quando tiver tudo pronto eu tenho contato no Amaral Carvalho sabe e tem uma menina no Amaral quer dizer ela não está mais no Amaral Carvalho ela superou o câncer e ela tinha um canal no Youtube que era o Careca TV não sei amiga nossa de Jaú minha irmã conhece ela etc então várias coisas que talvez vocês queiram né pra levar isso mais pra frente depois peguem esses contatos né e e depois eu passo pra vocês o TCC que eu tenho lá pra vocês dar uma olhada pra ver se é a mesma pessoa ou não não sei né porque é a referência então assim obrigado por fazerem isso por nós que não temos coragem tá obrigada por participar obrigada Oi boa noite tudo bem primeiramente parabéns que é o Andressa parabéns muito pelo projeto meu nome é Lucas eu eu tenho um projeto também com uma sócia minha de jogos pré-rehabilitação de crianças com parísio cerebral síndrome de Down e estrofia muscular a gente trabalha já desde 2013 eu comecei fazendo isso em sessão científica na faculdade foi ficando sério cada vez mais sério a gente foi testando com várias crianças e foi virando negócio e hoje a gente começou a identificar a oportunidade de expandir isso e trazer pro mercado o nome do projeto chama Projeto Bridge a gente chegou a participar Bridge de ponte isso Bridge de ponte a gente chegou a participar do Microsoft Imagining Cup em alguns anos a gente chegou a ganhar no nacional também e o que mais me motiva acredito que assim como vocês deu pra ver isso bem claro na palestra de vocês que é a paixão em querer ajudar porque quando se trabalha com crianças com necessidades especiais só de você ver a satisfação e o sorriso no rostinho delas já é muito compensador então mais uma vez parabéns por tudo isso depois a gente até pode entrar em contato eu passo também o projeto pra vocês lerem uma olhada agora eu queria fazer uma pergunta eu vi o roadmap de vocês os próximos passos como que vocês pretendem transformar isso num produto de fato que pode acessar eu não vou chamar de consumidor final porque eu não sei quais são as ideias de vocês vocês vão trabalhar com ONGs com médicos enfim mas quais seriam os passos pra isso e uma curiosidade minha é que recentemente eu assisti a série Black Mirror e tem um episódio que tem uma uma mulher que ela transfere a consciência pro ursinho eu desculpa eu não consegui não assimilar não se preocupa o Black Mirror acho que no dia a dia a gente consegue ver e ficar com medo acho que tá na playlist de todo mundo mas assim a gente não foi influenciado foi em julho e o lançamento da segunda temporada foi depois então acho que eles que copiaram a gente então respondendo a tua pergunta ali tem o Founders que é um dos prêmios que a gente ganhou o que é o Founders? ele cria a pessoa pra ser um fundador de uma startup então nós assinamos vamos assinar um termo de confidencialidade e teremos contato com vários mentores e outras pessoas que querem ter uma empresa e é a partir dali que a gente vai descobrir como desenhar a gente já teve várias discussões pensamos em fazer um crowdfunding depois pensamos em fazer B2B já tivemos uma briga por causa disso aliás é muito importante quando vocês forem competir equipe é a primeira coisa porque a gente vai se matar se você já não se der bem e a gente se deu muito bem foi perfeito conta Andressa assim na verdade eu falo o seguinte eu já participei de três racatons quem aqui é casado? vamos começar assim alguém namora noivo de vez em quando a gente não tem vontade de matar o nosso companheiro com requinte e crueldade até né não é diferente é sério montar uma empresa é um casamento só que eu acho que no caso da empresa se não der certo dá mais dor de cabeça que o casamento sim por isso é bom definir o contrato definir os percentuais antes que a coisa fique séria exato e aí é por isso necessidade de você escolher bem a sua equipe ok acontece por exemplo o meu primeiro racatão aconteceu de eu não conhecer ninguém nesse também mentira né não foi não o primeiro todos os meus eu não conhecia ninguém dei sorte graças a Deus mas nem sempre acontece a gente escolha a gente não que pense igual a que se tem apenas não que se tem nós que se tem é mais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto